Olá, bom dia pra vocês. São 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já começou. Na manhã de hoje, um ônibus bateu em uma árvore depois de ser atingido por um carro em um cruzamento na zona sul de Manaus. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Olá, bom dia. É isso mesmo. Um ônibus da linha 118 colidiu contra essa árvore aqui na Avenida Silves, no Crespo, zona sul de Manaus. De acordo com o motorista do ônibus, que não quis gravar a entrevista, ele saía da Avenida Carvalho Leal por volta das 5 horas, neste cruzamento, para a Avenida Silves, quando sentia um impacto na traseira deste veículo. Ainda conforme o motorista, havia apenas 4 passageiros no ônibus. Uma pessoa se sentiu mal depois do acidente e foi atendida pelo SAMU. O acidente teria acontecido após esse carro com duas mulheres avançarem o sinal que estava fechado e colidirem contra a traseira do ônibus. Nenhuma das duas ficou ferida. Representantes da empresa Via Verde, responsável pelo ônibus envolvido no acidente, estiveram no local para colher informações e providenciar a retirada do veículo. O trânsito sentido centro-bairro ficou complicado, mas controlado por agentes do Manaus Trans. Parte da via teve que ser interditada e os motoristas tiveram que desviar na Avenida Santa Isabel. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E o delegado Gustavo Sotero, acusado de matar um advogado em novembro do ano passado, permanece preso. As informações com Alisson Mota. A decisão foi tomada pela juíza Mirza Telma, que optou pela continuação da prisão preventiva do delegado. Segundo ela, a medida tem o intuito de garantir a ordem pública, levando em consideração a gravidade do crime cometido. Para quem não lembra, Gustavo Sotero foi preso em novembro do ano passado, depois de matar o advogado Wilson Justo e atirar em outras três pessoas durante uma confusão em uma casa de shows. Desde lá, ele segue preso aqui na Delegacia Geral, no Dom Pedro. A juíza determinou ainda que seja expedido um ofício ao local onde o crime aconteceu, para que os vídeos do homicídio sejam colocados nos autos do processo. O delegado não chegou a ser exonerado e continua recebendo salário normalmente. Em janeiro deste ano, ele recebeu uma quantia superior a R$ 21 mil. Em nota, a Polícia Civil informou que esse valor é referente ao salário de delegado, uma gratificação por um curso e um adicional noturno. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Alisson. Em Palintins, o boi caprichoso deu início à temporada de ensaios deste ano. Quem acompanhou e conta pra gente como foi é Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Priscila, começou em Palintins a disputa do Festival Folclórico 2018. Final de semana foi marcado por atividades nos currais, tanto de garantido quanto de caprichoso. E ontem, o caprichoso saiu às ruas da cidade de Palintins pela primeira vez no ano de 2018, anunciando o início dos ensaios oficiais no curral Zeca Chibelão. A tradição foi mantida. O boi caprichoso, com a sua marujada de guerra, deixou a praça da catedral por volta das 21 horas de ontem. O destino foi o curral Zeca Chibelão. A caminhada pelas ruas da ilha Tupinabarana anuncia que oficialmente a temporada de ensaios para o Festival Folclórico de 2018 já iniciou. O boi caprichoso é isso, Sadeu. É uma família unida, é uma família determinada, é uma família que está junto em prol do bicampeonato. E hoje, Priscila, começou aqui em Palintins a Semana Vermelha e Branca. A Semana Vermelha e Branca termina na próxima segunda-feira com a tradicional alvorada do boi. Aquela alvorada que sai depois da festa da alvorada, sai da cidade garantido e termina por volta das 6 horas da manhã, em frente à catedral de Nossa Senhora do Carmo. Do estúdio da TV em Tempo, em Palintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. E a gente volta a falar de polícia e mostra uma história absurda na Zona Norte de Manaus. Uma criança de 7 anos foi feita refém na madrugada de hoje pelo próprio pai. As informações com o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo, Priscila. O caso de cárcere privado foi registrado na madrugada desta segunda-feira, lá na Zona Norte de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária, um homem de 46 anos, identificado como Franklin da Silva, manteve a própria filha de 7 anos refém durante uma briga que teve com a companheira. Ele, inclusive, chegou a ameaçar a companheira e a filha mais velha do casal com um terçado. Policiais militares da ROCAM e também da 18ª SICOM tiveram que atuar no caso e negociaram com o homem por pelo menos uma hora até que a criança fosse liberada. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher e também aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Agora a gente fala de futebol. Ontem, na Colina, o Nacional começou com o pé direito na Série D do Brasileirão. O Leão da Vila venceu São Raimundo de Roraima por 3 a 0. O azul e branco tomou conta das arquibancadas. O sol não deu trégua no início da partida. Fazia tanto calor que o jogo foi interrompido duas vezes para que os jogadores pudessem beber água. O primeiro gol veio após 20 minutos. Depois de uma falha da zaga adversária, o zagueiro Guigui aproveitou a sobra e abriu o placar para o Leão da Vila. Quase no fim do primeiro tempo, o Nacional marcou mais um. Dessa vez, o atacante Danilo Galvão, de cabeça, mandou para o fundo da rede. No segundo tempo, São Raimundo de Roraima tentou uma reação, mas sem muitas chances de gol. No fim da partida, o Nacional fez mais um de pênalti e confirmou a vitória por 3 a 0. Para o técnico Lecheva, a estreia no Brasileirão com uma vitória folgada significa mais trabalho para a equipe amazonense. Nunca vai ter nota 10. No futebol, nós buscamos aprimorar cada dia, todos os fundamentos. Eu na minha área, os atletas na dele, nós fizemos um jogo consistente, um jogo de quem realmente propôs o jogo o tempo todo, buscou o jogo. Olha, a próxima partida do Leão vai ser no domingo, em Porto Velho, contra o Real Arquemes. Já o outro representante amazonense na competição, o Manaus estreou com vitória. No sábado, em Boa Vista, o Gavião do Norte derrotou o Baré de Roraima por 1 a 0, gol para a Cantinena. A equipe volta a jogar também no domingo na Arena da Amazônia. O adversário será o Macapá. A gente segue falando aqui no Boletim, que já está encerrando. E agora é com o destaque do programa agora com a Márcia Lesmar, que já está no estúdio. Bom dia, Marcinha. A semana começou já agitada, tranquila. Como é que está a situação aí no programa da comunidade? Bom dia, Priscila. A semana começou realmente agitada. Infelizmente, no fim de semana nós tivemos muitas ocorrências policiais. E a gente vai trazer todos esses destaques na nossa ronda policial. Hoje a gente vai trazer para você que dois suspeitos de roubo foram mortos, foram assassinados na manhã deste domingo. Segundo testemunhas, eles estavam assaltando no Val Paraíso e foram capturados pela população que os linchou. A gente também vai trazer para você que um homem morreu depois de ser atropelado e arrastado por um carro na BR-174. O condutor do veículo estava alcoolizado, tentou fugir do local, mas foi preso em seguida. Ainda bem. E olha só que notícia triste. Um idoso identificado como Wilson Pereira da Silva, de 74 anos, foi assassinado a pauladas pelo próprio filho. Acreditem, o caso aconteceu no bairro da União, em Manacapuru, e foi mais ou menos ali por volta das 5h30 da tarde de ontem. A gente vai trazer na denúncia da comunidade de hoje que moradores do Armando Mendes, na rua Nova Sítio, Bom Jesus, na rua Bom Jesus, sofrem três problemas. Rua sem estrutura, bueiro sem tampa e a falta de segurança pública. E tudo isso preocupa a população. A gente vai trazer uma reportagem e o Bruno Fonseca estará lá também ao vivo. Participe conosco do nosso programa pelo 994-21-7147. A gente também está esperando pelas suas ligações, 3307-3951 e 3307-3952. A gente se vê às 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia. Então está feito aí o convite. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá. Música 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 Música